Música Esse é o DJ Paulo Dinis, é ele que te excita Vai desce, na pica, vai sobe, na pica Esse é o DJ Paulo Dinis, é ele que te excita Era um bancário pra calça do P.A.R.O.P. Era um bancário pra calça do P.A.R.O.P. Perse bem novinho, vá dar pra fora Você não tá na sua piroca, vem novinho, bata pra fora Você não tá na sua piroca, vem novinho, bata pra fora Você não tá na sua piroca, vem novinho, bata pra fora Você não tá na sua piroca, vem novinho, bata pra fora Ela sentou com muita força, por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, quebrou Não quebrou , quebró Não quebrou , quebrou Quebrou, meu pau, será que é malvada, será que é do mal? Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, meu pau Vai, vai, desce, na pica, vai, sobe, na pica, esse é o DJ Paulo Dinhos, é ele que te excita Vai, desce, na pica, vai, sobe, na pica, esse é o DJ Paulo Dinhos, é ele que te excita Vem novinho, bada pra fora, você anda na sapiroca Ela se eu tô com muita força por cima do pau Ela se eu tô com muita força por cima do pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Não quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau Não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 meu pau